Diretamente é Restante Love Fuck Ela me pede um salve no show Fala que hoje a noite tem gol Marcação do atacante Essa daí não escapa Marcado, contato é Natasha Falou pra suas amigas Chamou sua prima pra festa privada Só vai a selecionada Fala que eu sou VIP na entrada Com essas doces palavras Eu achando que é uma cilada Chegando na festa surpresa A Natasha me esperando acesa Eu pensei na minha cabeça Hoje rola safadeira Vai Natasha, vai Natasha Fumando um beck, tentando na vara Tomando whisky, dando uma mamada Na sequência ela joga a bunda Ela trava, dá uma enrolada Ela tá preparada Na sequência ela joga a bunda Ela tá preparada Ela trabalha uma enrolada Ela tá preparada Na sequência ela joga a bunda Ela tá preparada Ela trabalha uma enrolada Diretamente é Restante Love Fuck Ela me pede um salve no show Fala que hoje a noite tem gol Marcação do atacante Essa daí não escapa Marcado, contato é Natasha Falou pra suas amigas Chamou sua prima pra festa privada Só vai a selecionada Fala que eu sou VIP na entrada Com essas doces palavras Eu achando que é uma cilada Chegando na festa surpresa A Natasha me esperando acesa Eu pensei na minha cabeça Hoje rola safadeira Vai Natasha, vai Natasha Fumando um beck, tentando na vara Tomando whisky, dando uma mamada Tomando whisky, dando uma mamada Vai Natasha, vai Natasha Fumando um beck, tentando na vara Tomando whisky, dando uma mamada Vai Natasha, vai Natasha Fumando um beck, tentando na vara Na sequência ela joga a bunda Ela trabalha uma enrolada Ela tá preparada Da sequência ela joga a bunda Ela tá preparada Pra trabalhar uma revolada Ela tá preparada Da sequência ela joga a bunda Ela tá preparada Pra trabalhar uma revolada